Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor, Há de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da outilã, da arrulda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Há de vós, fariseus, porque gastais, gostais do lugar de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Há de vós, porque sois como túbulos que não se veem, sobre os quais os homens anam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. Jesus respondeu, Há de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis e vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, nós entendemos que é preciso, em nosso coração, temos um coração humilde diante de Deus, porque somente um coração humilde diante de Deus realiza em tudo a vontade de Deus e reconhece que só Deus é juiz e não nós. Estando debaixo da graça de Deus e sobre os mandamentos de Deus, nós não julgaremos as pessoas. Esta é a maturidade adulta na fé. Olhar para as pessoas, não as condená-las e não a criticá-las, porque devemos entender que em Deus, somente com Deus, devemos proceder os seus mandamentos e assim Deus julga a cada um conforme Ele quer, não segundo o meu critério e o seu critério. No Evangelho, precisamos entendermos a importância de não uma fé formalista, num formalismo das práticas externas, mas fruto daquilo que nós internamente somos transformados por Deus. A vivência dos mandamentos exige de nós uma prática, mas essa prática externa deve ser fruto daquilo que em interior vou trabalhando a cada dia. É importante as orações, as práticas externas, mas se não muda o meu coração, ela é vazia. Então precisamos, entendemos a importância desta chamada de atenção que o Senhor nos faz. Também precisamos cuidar para não sermos fardos para os outros, diante da lei, entender que a lei e a prática é o amor, a misericórdia e o colchão. Que esse dia o Senhor encontre espaço no meu coração e no seu coração de sermos melhores. Louvado seja nosso Senhor Jesus.